Lá em casa, mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ele pra tomar um ginataça Mas depois o que eu fizer com ele, ele vai fazer o que? Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão cantando E depois o tanto que eu vou dar nele, a galera vai cantar bonito Diz aí que eu quero ouvir! Vai lá! Saudade de ontem, de você me jogando a gente do meu mundo Vai lá! Mais o que? Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão Saudade de ontem, de você me jogando pra baixo E o que eu vou falar nele, ele me pede sem roupa Eu faço um rio Vai cantar bonito, mais só! Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão cantando E depois o tanto que eu vou dar nele, a galera vai cantar bonito aí! Vai! Vai! Vai lá em casa hoje! Ei, Tom! Bebe mais comigo, saudade de ontem, de você me jogando a gente do meu mundo Vai lá em casa hoje, bebe mais comigo Saudade de ontem, de você me jogando pra baixo Vai! Vai lá em casa! Vai lá em casa hoje, bebe mais comigo Vai! Saudade de ontem, de você me jogando pra baixo Eu ouvi a boa galã com ele, ele me pede sem roupa Eu faço um rio Eu amo você, bebe mais comigo Eu amo você, bebe mais comigo